Fala galera, beleza? Robert Marfinaria, vocês estão tentando play, bora de vídeos, bora de dicas, bora de gameplay, de TV, viu? Enfim, 2, olha só, hein? É, tamo seguindo aí o capítulo que a gente tá, né? No caso, se eu não me engano, é o 3 e eu acho que eu falei no capítulo anterior que era o 1 ainda, mas não, não é o 1, não tem como ser o 1, porque o 1 é ele começando e tal, entrando dentro do 2, né? E aí o 2 e o 3 acho que já começa com ele trocando ideia com o cara que faz as ligações aí, ah, é tipo o Niel, se eu não me engano o nome dele é Niel, então, sim, não estamos avançados, mas sim, já estamos, em um capítulo além do 1, não é mais o capítulo 1, pelo menos que eu me lembre, mas eu tô tão entertido em tentar eliminar os inimigos, o máximo que eu puder pra quando vier mesmo os bosses, os bichão, a cidade já tá bem mais vazia, tá ligado? Porque, se eu não me engano, quando tiver batalha na cidade, eles meio que aglomeram, né? Eu não lembro direito. Eu nunca joguei, mas eu assisti um pouco, acho que Maxis jogando, teve um ou outro que eu cheguei a ver um pedacinho, sabe? Então, o que acontece? A gente estava no episódio passado, onde a gente achou uma TV e viu ele sendo interrogado pra fazer o teste psiquiátrico também, pra poder voltar às funções dele. E aí, ele meio que se nega, não é bem, mas sim, ele meio que se nega, aí o médico dá um veredito lá, e aí, de lá pra cá, a história tá meio que na mente dele, aí a gente tá revivendo um trecho ali da época, pra descobrir mais sobre o que aconteceu. Então, bora lá, né? Pois é, olha aí. Ao mesmo tempo que tudo aqui pode ser a mente dele, também pode não ser. Não gosto muito dessa ideia, porque se ele tá preso nessa realidade... Ai, caraca, se ele tá preso nessa realidade... Oh, 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 filha da mãe, que que é isso? Pode aparecer bosses, chefes, inimigos... Ok, se eu for correndo... Tá trancado. Se eu me afastar e for andando devagar, quando abrir... Ou tem um tempo? Pode ser que tenha um tempo. Se for por um tempo, eu tento na hora que mudar de novo. Tá, então se não é aqui, pode ser que tenha outra porta que esteja aberta na hora que... Essa mudança ocorre. Tem portas... Tem essa porta e aquela porta que o moleque... E sim, é por tempo. E sim, é por tempo. É, se você assumir que é louco... Ele só tava usando uma técnica em mim... Ou sabia de alguma coisa que eu não sabia? Se você assumir que é louco... Xê, fecha essa torneira aí, mano. Vocês já entenderam, né? Você não pode me manter aqui? Ah, como eu queria não ter feito essas entradas nessa casa, mano. Eu não queria tanto derrotar mais inimigos antes de... É, agora que a gente vai conhecer a... Vai conhecer, não. Vai reencontrar aquela motosserra maníaca lá. Olha só, eu vou levar ele aí... Ah, eu vou levar ele aí... Ah... Ah... Vagô é doido Vagô é doido Esse jogo Esse daqui Que os caras tentaram fazer no 1 Eles acertaram em cheio no 2 Não posso ter voltado É como eu disse Que eles tentaram fazer no 1 Eles conseguiram no 2 Não pode ser Bom Bom Mas o 2 O 2 é gostoso de jogar 2, caraca Eu passei raiva já Em alguns inimigos aí Já Mas mesmo assim Não me decepcionou não Viu Eu não vou Investigar ele ainda Pera aí Me deixa passar Só posso passar Pro lado de cá Quero dar uma olhada Na sala toda Completa Investigação Sabe o que é isso? Aí Eu sou um investigador Não é o Sebastião Castellano Se você é um investigador Que se preza Tinha que ter feito isso Sozinho Sem eu mandar Palacito Não gostei Não gostei Não gostei Porque depois disso aqui A cidade agora Vai estar cheia de monstros Disso e demais Acontecendo Nunca vai fugir? É não só lembranças? Nunca 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 O que você queria? Forget Eu não posso me distrair Eu Virote Arpão Esse virote De besta Empala oponentes Atingidos Virotes Arpão Não fazem barulho Quando disparados Então São muito úteis Em determinadas situações Virotes Arpão Podem ser criados Com tubos De metal É Temos bastante Agora você pode ler Faz favor Lê pra mim Never Forget Nunca Forget Eu não lembro o que é Eu sou Eu Não manjo Eu não manjo inglês Eu não entendo muito bem Mas Never Nunca Lógico Fica fácil Palavras conhecidas Agora Forget Vou dar uma Peraí galera Aprender Aprender Eu sabia Porque eu já tive que ver ela antes Forget Esquecer Nunca 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 vai esquecer Nunca esqueça Ficaria Fica melhor Nunca esqueça Forget Nunca esqueça Ou Nunca esquecerá 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 Vamos lá, né? Eu quero... Eu devia ter deixado esse caminho ali livre Ah tá, ufa Deixa eu ver aqui antes Porque eu acho que eu vou precisar, tá ligado? A gente vai sair por aqui Provavelmente vai ter inimigos ali na frente Que vão perseguir a gente O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma volta É, a gente sai onde tá cheio Tá cheio nisso Você tá maluco Deixa eu analisar Tem uma atrás do carro Tem um fumacento que vai gritar pra todo mundo se reunir Vamos... É uma gritante ou é um normal? Aparentemente é um normal Aparentemente é um normal Romano Tono 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 Esquire Jogo malandro, rapaz Vocês viram aí? Não apareceu a opção de ataque furtivo Sendo que eu tava furtivo Inclusive Por que ele já tava morrendo na corrida? Não, não me conformo Ah, tá de sacanagem Ah, pronto Ah, tá de sacanagem Ah, tá de sacanagem O que você estava olhando aqui? Nada? Só imbecil mesmo, né? Eita, tive uma ideia. Pode dar muito bom. Pode dar muito. Pode dar muito bom. Pode dar muito bom. Pode dar muito bom. Para lá a gente ainda não foi. Então a gente tem que eliminar essas raças tudinho aqui para poder... Para lá. Para lá. Para lá. Para lá. Ah, mano. Se depender de mim a gente vai limpar o jogo todinho antes de enfrentar o primeiro chefe. Ai, caraca. Ai, caraca. Nossa, mano. É que nem eu falei, tá ligado? Ele perde a estamina quando ele está correndo dos bichos de um jeito que não é justo, mano. Está ligado? Não é igual quando está correndo normal. Não é a mesma coisa. E olha... Nossa. Recuperando, meu... Você não quer recuperar mais lento, não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos vamos buscar nossos spoilers. Tô com a vida como... É... Ele vê de longe aquele bicho lá. Vocês viram, ele chegou perto. já gritou já só de não, primeiro de tudo eu vou limpar a área esse bicho não vai ficar muito tempo tendo o auxílio não eu não sei como funciona esse gasoso não mas eu acho que ele a gente não vai poder pegar na surdina caraca vocês estão vendo aí que injusto é muito injusto não é uma corrida não é uma perda de estamina não é tipo uma perda de estamina se eu correr agora pra pegar esse maluco ali epa só não vou por que tal os dois se fosse um pra um sim vamos pegar nossos spoilers tá ligado por aqui né não vai dizer que ele me vê daqui né se for aí ferrou acho que não é o machado tá aqui né então faz sentido eu ter pegado aquilo ali aqui do lado de cá tem pouco inimigo pra ele o chamar então o que ele fez é mas não vai adiantar não palhação vou acabar com um por um ele podia andar só um pouquinho mais rápido quase me moveu hein quase quase oh não ok ah não inventa o meu jogo não rouba não hein rouba não que ele não me viu deixa ele inclusive vou deixar ele desse lado se tudo der certo né e eu conseguir fugir e vou jogar vou me jogar pro outro lado porque tá na hora de fazer a limpa daquele lado ali e aí e aí E pernas para o que eu te quero, porque já vem um... Falei que lá vinha ele? Ah, não pegou fogo não? Não pegou fogo não. Não pegou fogo não. Caroles, carasso, carasso. O que... O problema é que aqui é alguma coisa que eu poderia usar e não estou conseguindo. Preciso de uma bancada agora, eu acho que aqui é uma, é uma garagem, não sei se é uma bancada, eu espero que seja uma bancada. Ah, caçamba, peraí. Apesar, empurra. Apesar, empurra. Apesar, empurra. Apesar, empurra. Apesar, espere. Sobre, empurra. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tô cagando e andando se eu tenho sorte ou não, rapaz. Tô jogando é pra jogar, rapaz. Ó, é treta. 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 Deixa eu ver qual que é a arma que eu tô. A faca. Então vamos pegar isso aqui. É esse mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não era pra ter acontecido isso não, era pra ter pegado o machado, eu apertei. Não pegou não. Aí quando eu fui tacar, em vez de tacar, em vez de tacar o machado na mão, tava com a faca. Isso, volta bem bonitinho. Isso, volta bem bonitinho a fazer o que você tava fazendo. Enquanto isso, aquele imbecil lá vai fazer outra coisa. Beleza? Beleza? É isso aí. Não se esquece de se inscrever e compartilhar, hein? Ó, zumbizinho. Ele pegou a poção. Não do maluco, não do maluco, não do maluco, não do maluco. Não do maluco, aquela hora e não a arma? Ah, pode ter sido, né, mano? É bem perigoso ter sido isso. O gritante... Ainda tá vindo. Vem que tá vindo, né? Ele vai me ver. Então, eu tenho que dar a volta. Ele tá naquele arbusto que tá na frente dela. Esse carro tava com o farol ligado. Acho que não, né? Ele tá naquele arbusto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês conhecerão o verdadeiro mal deste jogo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se ele vier pra cá eu pego Na verdade eu vou pegar ele de todo jeito, por quê? Porque é um a menos lá no grupinho do Zé Mané Se você vier pra cá o jogo tá roubando Então tá provando que tá roubando Porque você não pode vir pra cá Aonde eu tava Diretão Porque senão, pô Stalker Assim Caruda mesmo Um a menos na patotinha do maluco Agora Agora o bicho pega, fiote Agora o bicho pega, fiote Do teu lado ainda É munição, né? Diz que é munição Não é porque senão ele já teria pegado Vamos pegar aquele lá, ó Tá vendo aquele correndo lá? Vamos pegar aquele Vou deixar esse palhaço sem Vocês tão vendo aí como corre diferente Quando corre Quando corre só pra Ai, cassa, meida Tem esse ainda que não levantou Ai, caramba Eu usei o machado Filho do mamãe Nem era pra usar o machado Ai, caramba Eu esqueci o porquê que eu não tinha atacado ainda Que eu tava com o machado guardado pra eles Mas tá bom Agora Se ele gritar de novo Ele acorda todos esses vagabundos Então Eu tenho que evitar ele Tá, esse vem correndo pra cá Junto com ele Mas volta pra lá mais rápido que ele Então Dava, hein? A covardia A covardia estraga o homem Dava Porém Porém A gente já sabe que ele vem até aqui, né Mas volta muito rápido É mais fácil eu pegar ele por aqui mesmo Na hora que aquele lá Virar de costas Ele vinha Aí a gente vai Tipo, ele vem Aí ele vai passar correndo Ó Ele vai vindo Aí ele vai passar correndo No que ele passar correndo A gente vai, tá ligado? Tipo, tipo Tipo, tipo Tipo, tipo Tipo, like Aí ele vai acontecer Tipo, tipo Tipo, tipo Tipo, tipo Tipo, tipo Oxi, oxi, oxi Ah, então eu vou pegar só o outro É galera, tá dando tempo Do nosso episódio aqui Mas não se preocupem não Que esse bicho já era, tá? Filho de uma mãe, nunca vira desse jeito Vai virou, olha Isso não sai correndo Tchau, palhaço Palacito, palacito Ainda deu certo Ainda deu tempo Uh, uh, uh Que oxião Uh, troxão Uh, uh Uh, uh, uh Palacito Uh Nada Ele vai ser mais cuidadoso com essas coisas Tem não Prontinho Como prometido Finalizamos Esse pedaço aqui Maluco É, não finalizamos ainda Porque tem pra investigar ali dentro Que tá cheio de bicho Tem esses palacitos aqui Vamos limpar a área Tá ligado? Bom, galera Agora vamos terminando o nosso episódio por aqui Tem mais um palhaço aqui Só que eu acho que esse não vai dar tempo Mas vamos tentar, né? Tem mais um palhaço aqui Ah, não tem mais um palhaço Ah, não tem mais um palhaço tchau, ainda deu caraca que bom caraca que da hora ainda deu, ainda deu galera, show de bola, meu muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora a gente vai, no próximo episódio a gente começa upando, buscando a casa a casa onde a gente vai upar na cadeira lá, pra melhorar as nossas habilidades aí, porque isso aqui é só o começo do jogo